E aí galera, beleza? Kuzi Minitrex na área novamente com mais um vídeo pra vocês. Não reparem, minha voz tá meio rouca hoje porque eu tô meio gripado, mano. Mas enfim, não paramos os projetos. Hoje vamos fazer um dos que foi mais pedidos aí, que é deixar qualificado o Mini Vecu Daily. Chave que chave, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, que eu já dou demais. Valeu! Bom galera, estamos aqui com o Mini Vecu Daily. Eu não vou customizar ele 100%, até porque eu quero fazer ele com as pecinhas um pouco mais realistas, que nem as rodas 3D que ainda estão em projetos, porque esse aqui tem que fazer um tamanho menor, né? Eu já fiz um unboxing dele, você já conhece, já mostrei aí no canal, tá? A gente mostrando em detalhes esse daqui e aquele lá, o carroceria. Então agora vamos tá fazendo aqui a customização. Até que não é tão difícil, eu vou fazer uma customização simples, né? Como eu já falei. A mais hardcore eu vou fazer mais pra frente. Pro pessoal que tá curioso aí, deixa eu ver como é que é o encaixe dessa roda dianteira. Ele é tipo um pino aqui também, né? Meio complicado, eu meio fã aqui falando, cara. Tô meio gripado, mano. Vamos tirando aqui, de uma vez por todas. Ai, ai, ai. Tiramos aqui então, ó. A roda dianteira, ela vem com esse pino por dentro. Aqui o sistema dela é bem diferente, olha só como é que é. Não é mais de encaixe. É encaixada, só que ela é colocada dentro de um buraco aqui, de um cilindro. Vai dificultar um pouco pra tá customizando, hein? Não vai ser fácil pra manter. Eu nunca mexi nesse tipo de pino aqui. Então, pra manter ele original, pra tá rebaixando, arqueando... É, não vai ser fácil, velho. Complicou, hein? Complicou. Aí, ó. Daí, quando eu tiro, ele fica só assim, a arruela de plástico e o outro cinza. Bom, já tirei aqui o baú, só desencaixei de cima. Eu vou tirar aqui esse morrinho aqui do eixo, né? Pra ele baixar um pouquinho mais à frente. Galera, infelizmente, eu acho que não vai dar pra deixar ele rodando. Até porque essa roda aqui, ela não tem calota, ó. Não dá pra tirar a tampa dela e botar, tipo, um parafuso por dentro. Que não tem muito o que fazer, ó. Não tem muita serventia aqui. Aí, complicou, né? Não adianta, vai ter que ser roda 3D. Mas a gente vê aqui como é que ele fica qualificado. Eu vou fazer uns detalhes aqui na cabine também. Que se você tiver o seu em casa, aí ajuda bastante. Vamos tirando aqui, então, a parte de baixo. Que eu vou tirar esses morrinhos aqui com estilete. Tem outro detalhe que eu até tava pensando. Ah, Kuzi, por que tu não tira inteiro esse círculo aí, ó. E coloca ele mais pra cima. Mas pensa o trabalho que não ia dar pra fazer isso daqui. Nem todo mundo ia conseguir fazer. Muita gente não tem muita prática com estilete. Teria que cortar tudo isso daqui. Fazer um suporte novo. Subir essa arruela pra cima. Não ia dar muito certo. Ia ficar uma gambiarra, né? Então, não adianta, mano. Vamos esperar vir umas rodinhas 3D pra ficar top. Vamos se virando com o que a gente tem aqui. Já tirei aqui, ó, desse lado, ó. Ia ficar um buracão também, né? Se tirasse isso daqui. Ia ficar muito esquisito, velho. Parte traseira aqui, eu também tirei os eixos. Já arrumei um pedacinho de plástico. Eu vou só colar ele aqui pra gente arquear mais. E vou colar a roda traseira aqui também, ó. Vai ser bem simples mesmo. Não vou fazer muito cerimônia. Até porque não vai ter como fazer girar, né? Vai ficar colado. Pra isso também, eu vou precisar cortar aqui a parede por dentro. Pra roda dianteira entrar mais. Já vamos dar uma olhada, porque eu tô meio curioso pra ver como é que ficou parafusado aqui. Como é que é o Iveco depois de desparafusado? Que ele tem um parafuso um pouco maior, né? Vamos ver se tu manja. Aqui é a chave Phillips ou de fenda? Eu sempre confundia quando meu pai pedia a chave. E veio a chave Phillips, eu levava uma de fenda. Quando pedia de fenda, eu levava uma Phillips. Você tá doido. Estamos desencaixando aqui, mano. Esse aqui é no parafuso. Que legal, né? É, ele é parafusado, mas ele mantém o encaixe aqui, ó, mano. Mesmo assim, ele é encaixado. Até ficou umas manchinhas aqui de cola. Uns pedacinhos de cola quente aqui. Acho que é da montagem. Eita, nós. E o medo de quebrar aqui? Acho que não, né? Acho que era só o pedacinho do eixo aqui. Olha o jeito que é o dele, então, desmontado, mano. Ele tem as torres aqui. Ele é parafusado no interior, né? Na interna. Olha só a interna dele como é que é. Bem legal para a gente customizar. É simplesinha porque é de plástico, né? Mas dá para fazer alguma coisa. Pessoal que gosta de pintar de outra cor interna. Fica bacana, olha só. Colar uns adesivos dentro do vidro ali, né? Igual os caracolos na vida real. Ficaria diferenciado. Mas, enfim, eu vou passar um estilete, então, ó. Por dentro aqui, ó. Para tirar essa capinha aqui da caixa de roda. Olha só, galera. O engenheiro aqui da Usualdo quebrou um pouquinho nós aqui para customizar. Mas nada é impossível, né? Aqui, então, essa roda fica um pouquinho mais grossa para entrar aqui, ó. Rebaixar a frente. Então, fica bem complicado aqui. Então, tem que cortar tudo isso daqui, ó. Suporte, coisa errada. Tem que cortar até essa abinha. Eu até mantive aqui, ó. Uma pontinha dela aqui e aqui. Para a cabine não ficar entortando. Mas acho que não vai. Porque ela encaixa aqui na frente também. Então, ó. Só para vocês terem uma base. Tem que tirar tudo com o estilete aqui. E depois tirar aqui também, ó. Em cima. Você está doido, mano? Aqui é puxadinho, hein? Olha, ó. Como é que faz? Tira aqui. Aí depois eu fiz um corte aqui, ó. Também. Para dar uma separada aqui. Bom, aqui foi bem easy, pessoal. Só botei a ponta do estilete aqui atrás e puxei, ó. Com muito cuidado, né? Para não quebrar nada aí. Tá aí, ó. Só puxei. Até rasguei minha luva já. De lei, né? Agora, então, a gente vem com aquela caneta de marcar CD. Aquela caneta preta. Marca CD, que os pessoal falam, né? Mais conhecida em todo o Brasil. Fazer o contorno aqui desse vidrinho de acrílico em preto, então. Porque na vida real ele é assim. Ele tem todo o contorno black. Eu vou deixar a foto aqui de um... De frente aí para vocês verem. Então eu vou passar em todo o contorno aqui a caneta preta. Nessas tampinhas aqui do farol. Bueno, pintou o contorno, já encaixa aí a pecinha de volta aqui no farol. Ela é bem molezinha, bem fácil de encaixar de volta. Tá encaixado aí, quer fazer um pouquinho mais de excesso de black? Pode fazer, porque aqui ela geralmente é um pouquinho mais preta, né? Dá para ir contornando aí, ó. Com a caneta black. Aqui também eu gosto de passar um pouquinho mais. Olha só que bonito que fica. Também tem mais um detalhezinho que não aparece por conta do acrílico ali. A gente já fez isso no outro Iveco dele também. A gente passa aqui, ó. Nesses três isquinhos que tem aqui, ó. Pega uma caneta com a pontinha um pouquinho mais fina, 1.0. Quando for comprar marcador de texto, compra com os bicos de dois tamanhos, mano. Geralmente é barato essas canetas aqui, ó. Tu compra com o bico mais grosso, 2.0. E com o bico mais fino, 1.0. Você vai usar para tudo, mano. Isso aqui é bem útil. Eu uso essas canetas todo dia praticamente. Olha só como já mudou, já ficou um pouquinho mais agressivo aqui à frente dele. Tem mais um detalhe que agora você vai precisar de um poderzinho especial, né? Que é uma caneta cromada. Essa aqui já é mais difícil de achar. Ah, Kuzi, não tenho caneta cromada. E agora, pega um spray cromado, um spray cinza. Pega a tampa do spray, borrifa dentro. E pega um palito de dente. E passa aqui onde eu vou mostrar para vocês agora com a caneta cromada. Essa daqui é uma caneta líquida de crome. Muito boa, só que é bem carinha. Tem gente que pinta até roda com essas canetas. Para vocês terem ideia do que são boas. A gente vai fazer então os três tracinhos aqui da grade. Que os três tracinhos são cromados. Conforme a foto que eu mostrei anteriormente para vocês ali. Então a gente só vai seguindo esse risquinho. Não tem caneta cromada. Faz igual eu falei, com palito de dente. Borrifa o spray cromado dentro de uma tampa. E passa com palito de dente com muita calma. Sem botar muito excesso, né? Olha só que legal que fica. E você tem que passar só uma vez, mano. Se passar duas vezes, já borra. Já fica feio. Corre. Tem que ser bom na mira, hein? Olha só que legal que tá ficando. Parece que esse programa de artesanato, né? Que a mãe da gente assistia de tarde em casa. As mulheres fazendo tricô, pintando pano de prato. Eu tô igual aqui agora, velho. Olha só. Chiqueteira. Mudou demais já a frente do nosso Iveco, cara. Claro, tem um defeitinho do plástico aqui embaixo do Iveco, né? Mas isso aí a gente conserta. Se for pintar também. Tem mais um detalhe também que dá pra usar a canetinha cromada. Que é aqui, ó. No Cibiezinho, né? Ele tem um Cibiezinho. Dá pra fazer um detalhe do Cibiezinho aqui, ó. Agora então eu vou parafusar de volta a cabine. Que não tem mistério, né? Só encaixar a interna aqui. A interna, por enquanto, não vou mexer nela. Como eu falei pra vocês. Customização simples e básica. Pra você que quer deixar o seu Iveco só na prateleira de enfeite. Mas quer deixar ele bonitinho arrumado. Também já tava esquecendo, velho. Cadê? Olha só. Também tem aqui a maçaneta da porta, hein, mano? Não esquece. Eita, nós derrubei aqui. A maçaneta da porta é black também, mano. E tem gente que pinta de black e deixa o miolo colorido. Não, mano. É toda preta. Tanto do Tector quanto do... O raio eu já não sei, mas... O Tector todos são pretas também, mano. Olha, ó. As maçanetas dos dois lados são black. Tem vários detalhezinhos. Ele também tem um detalhe cromo aqui no espelho. Mas como aqui não tem... Então eu vou deixar assim. Momento gambiarra. Olha só o que eu fiz aqui na parte traseira depois de encaixar a cabine. Colei um pedacinho de plástico, como eu já falei pra vocês, né? Peguei um pedacinho quadrado. Tem uns dois centímetros então, tá? Dois por um, mais ou menos. Dois por um e meio. Colei ele aqui então, ó. Na lateral. Você vai colar ele aqui, ó. Na lateral aqui, assim. E depois só vai pegar a roda e vai colar do lado aí também. Igual eu fiz ali, ó. Lembrando, é uma gambiarra aqui. Porque eu também tô fazendo. Tem muita gente que ficou curiosa pra ver como é que fica arqueado, qualificado, baixo, arqueado, traseira. Pra ver se vai combinar. Pra ver se vai valer a pena comprar ou não, né? Acabei derrubando ali do outro lado. A roda ali caiu, ó. Tava mal colada. Lá dentro também coloquei uma bandeira do GBN. Por isso que tá branco aqui, ó. Só pra dar uma diferenciada. Então agora eu vou montar o baú. Vou colocar uma placa brasileira tradicional. Vamos ver como é que vai ficar qualificada. Montadinha ali e tal. Mini gambiarra do Cus, hein? Três dias depois... Tá agorizada. Tá aí o Ivequinho então. Iveco Daily. Customizado. Básico. Ficou bem louco, né? Colei alguns adesivos aqui. Placa. O adesivo GFM. Sempre tem alguém. Ô, Cus. Onde é que me manda esses adesivos aí e tal, mano? É só pesquisar. PEC, adesivos, Cus e mini truques. Que você vai ver que tem vários vídeos aí. Que eu liberei esses adesivos pra vocês baixar e colar. Mas olha só. Ficou bem legal. Já mudou bastante a grade com o frelete cromado. Os detalhes da máscara negra no farol. Pintei ali, né? A maçaneta preta. Já deu uma boa diferenciada. A dianteira rebaixada aqui. Arquia traseira. Já pintei também as produções laterais de cromado. Pra dar um detalhe a mais. Provisoriamente, né? A bandeira do GBN lá dentro. Ficou legal. Pra quem queria saber como é que fica. Qualificado. Simples. Não baixei nenhum para-choque lá atrás, né? Fica desse jeito. Eu gostei, mano. Só vim as rodinhas 3D. Detalhar mais. Botar uns molejos mais realistas. Vai ficar top. Vai ficar show de bola, né? De traseira aí. Não ficou muito bonito, né? Não detalhei muito aqui. Porque não tem o que fazer. E do outro lado. Essa roda aqui tá reinando, ó. Não tá colando direito. Ficou torto aqui. Mas tá aí então. Só pra vocês terem uma ideia de como fica. Eu achei massa, mano. Achei bem doido. Tem o outro ali também, né? Ele vem nessas duas versões, então. Com a sambinha aí com... Veio com garrafa de refrigerante em cima, né? Fica bem legal. Azul metálico. E o vermelho. Montei no baú. Porque esse baú aqui é novidade pra nós, né? A gente nunca tinha feito antes. Eu achei que ficou diferente. Comenta aí o que vocês acharam. Se faltou fazer alguma coisa ou não. Botar um climatizador pequenininho aqui. Ia ficar legal também, né? Ia ficar top. Mas tá aí. Esse foi o que deu pra fazer hoje. Não deu pra deixar rodando, infelizmente. Mas... A gente fez o que pôde aqui. Chave que é chave. Já se inscreve no canal. Deixa o like e ativa o sininho. Que ajuda demais. Valeu, pessoal. Tamo junto. É os guri. Ficou diferente, hein, véi? Cê tá doido. E aí, Cuso Mini Truque. Tesouro da Favela. E aí, Cuso Mini Truque. E aí, Cuso Mini Truque. E aí, Cuso Mini Truque.